Quero ver o galho dar um tombo da Tombense. Tombense nós vamos ganhar de 4-1. É, uma mão com açúcar. O galho vai ganhar 2 a 1, não vai golear não, mas 2 a 1 pro galho tá bom, 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 tá bom. Tombense, 3 a 1. Tombense, vocês vão vencer, 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 vencer de 3 a 1. Eu sou muito humilde. Eu não gosto de humilhar muito quem já está humilhado, quem foi humilhado aqui agora com as suas próprias pernas. 4 a 2, suros negros. Nós vamos ganhar, 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 nós vamos ganhar. Desse time fraco aí, de 4 a 0. O coelhinho desmamado vai meter 4 a 1 nessa raposinha. Nós vamos dar um cor, 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 cor no cruzeiro. É bacana a gente ouvir você falando assim e hoje a realidade foi bem diferente. 2 a 0, fora o show. O jogo foi hoje? Hoje a realidade é na bancada, o jogo foi ótimo, você sabe. Não teve show não, a América foi melhor. O América jogou melhor, eu estou super satisfeito com o meu time, nós vamos nos classificar e vamos ganhar do cruzeiro e do Atlético nas semifinais e finais. Não tenho dúvida disso. É tiroso! Toca aí, pelo amor de Deus! Não, vai tocar não!